E aí, esse é DJ Badá da ZS, do balneário pro mundo, caralho, caralho Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Tá xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Tá xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Tá xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Tá xereca apertadinha que vai me dar buceta hoje Samba, 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 s Divide essa tcheca, vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, mas toca nela, DJ, chegou o pegador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca, vai sentar com força pros meninos da favela Pintar no toque ele, game t original, tenta pensar se tiver peito, cara Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha, você vai ter que sentar Não trouxe camisinha, você vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que sentar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que sentar Sabe fazer? Manda ela pesquisar nessa porra que é mais ou menos assim, ó Chupa essa porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupa topa, chupa, 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 chupa Aê! Da um mago da dezessete! Ahahahahah E aí